Que alegria, mais uma vez nos encontrarmos aqui no nosso quadro Essência Familiar. Vocês já sabem né queridos, é a missão da família, qual é que é? A missão da família é viver o amor e a tarefa da igreja é cultivar este amor na família. Por isso nós estamos aqui ajudando você, a sua família viver bem, reforçando a alegria do amor no seu lar. Na semana passada o nosso querido Padre Dalton nos falava de que a vida da família deve ser oração. Padre Dalton quero agradecer mais uma vez a sua participação e no início da nossa conversa de hoje gostaria de pedir que o Senhor nos ensinasse assim como que a família pode fazer uma oração dessa forma. Eu acredito que quando o casal reza junto, marido e mulher, e um ouve o outro rezar, eles revelam a própria alma. E quando o casal juntos intercede junto de Deus por uma situação de um dos filhos, eles estão oferecendo a verdade da sua história, porque Deus caminha com aqueles que o amam e que se colocam diante dele. Quando a família está reunida, como pedir a um dos filhos para fazer a bênção da mesa? Com o poder, depois de um momento de desentendimento, fazer um momento de pausa e pedir a Deus, perdão Senhor, dar-nos mais paciência e mais amizade entre nós. É tão simples, não precisa de multiplicar frases bonitas. Deus gosta de ouvir o dialeto de cada família falando da realidade dela. Que bonito, né gente? A realidade da sua família tem que ser oração. Vamos criar esse hábito? Uma oração no início do dia, uma oração durante a refeição, e isso que o Senhor diz, né Padre Hidalgo? Envolver a família, colocar os filhos também, de forma espontânea, do jeitinho que cada um poderá abrir o seu coração e ter essa conversa, esse diálogo filial com Deus, até porque oração é isso, né Padre? E Padre Hidalgo, começamos um ano novo e sabemos que a pandemia, uma das grandes dificuldades que trouxe para as nossas famílias foi essa realidade triste do desemprego. Muitas famílias desestruturadas por problemas financeiros. Imaginemos a dor de um pai de família que no dia a dia não consegue colocar o pão na mesa, não consegue dar a dignidade, o sustento, tão necessário, e isso a gente imagina que pesa muito no ombro dele como chefe de família. Como não deixar isso abalar a estrutura familiar? O desemprego seja do pai ou da mãe, ou os dois juntos ficaram desempregados. A questão social do desemprego é só procurar nas ONGs as ajudas necessárias, mas o espírito de enfrentar essa dificuldade é que é o caminho da superação, para não se entregar ao desânimo, para não se entregar à insatisfação, à amargura. O espírito com que a gente vive, a privação que a vida traz nesse momento, é, de um lado, uma forma de nos unir e pensar juntos como é que vamos viver esse período, esse momento, como vamos pedir que nós e outros desempregados possam ser ajudados. E sempre investir na criatividade de arranjar alguma solução. E não ficar esperando que caia um momento oportuno de achar um imprimo. Tenha um espírito aí de viver as contrariedades da vida. E que o peso de cada dia não pese na alma, no coração e na sensibilidade. É o momento maior da família se unir. Saibamos, meus queridos, vivenciarmos bem estas contrariedades que todos estamos sujeitos. Mas na conversa, procurando oportunidades, nós vamos vencendo também estas realidades. É o que nós desejamos para você, que você possa viver assim esse ano, para que a sua família continue cultivando, sobretudo, o dom do amor fiel. Vamos ficando por aqui hoje, semana que vem tem mais Essência Familiar.